Olá, eu sou a vossa guia. O meu nome é Bárbara. E é assim que devemos começar uma conversa. Olá, o meu nome é Bárbara. Podia também começar a conversa com uma frase. Um encontro é sempre feito de duas fases. E vocês são partes deste encontro. Podia também pedir que vocês sussurrassem muito baixinho, mas baixinho mesmo. O vosso nome, a pessoa que está ao vosso lado. Por favor, façam-no. É isto que eu vos vou propor. Conhecer os nomes de todas e todos os que fazem parte deste lugar. Às vezes os nomes podem ser feitos de som ou de movimento. Às vezes de palavra e poesia. Mas são os nomes que fazem este lugar. Vamos olhar para este lugar, mas de forma diferente. Estas escadas vão ser escadas e vão ser feitas de movimento. Ou da ausência dele. Estas escadas são escadas, mas por vezes também são obstáculos. Por isso eu pergunto. Desisto ou continuo? Desistimos ou continuamos? Então vamos. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós, Rumi e Braga 27, juntas para uma última conversa desta temporada. Tomamos o palco uma última vez para falarmos de teatro, do ofício e dos seus protagonistas. Vanessa, quem são os nossos convidados? Olá a todas e a todos. Hoje vamos conversar com a Filipe Silva, não é a Bárbara, mas sim a Filipe, atriz e porta-voz do Grupo de Teatro Planalto. Também Tiago Fernandes, fundador e diretor artístico do Grupo de Teatro de Braga Mala de Arte. E Rui Madeira, ator, encenador e diretor artístico da Companhia Teatro de Braga desde 1980. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui nesta última conversa que une a Rumi e a Braga 27. Começando pela Filipe, que abriu no fundo este último episódio. Fala-nos desta atuação que acabamos de ver, em que é que te inspiraste e também qual é no fundo o teu processo de criação. Não sei se este texto é teu. Conta-nos. É mais ou menos. Bem, este texto faz parte do Projeto Esfera, que foi um projeto com a Banda de Cabreiros, com o Planalto e com a NID Cooperativa, que também já teve aqui a Lloyd. Nós, juntamente com a Onda Amarela, fizemos este projeto e ele nutria as necessidades que nós todos precisávamos. Bem como, por exemplo, a Lloyd falou que não tinha sítio para ensaiar. Nós também não temos sítio para ensaiar. Falou das dificuldades que os seus participantes têm em cada atuação, como nós temos, não tantas como eles, mas temos. E este projeto foi feito nesse sentido de desistimos ou continuamos. Sempre que subíamos uma escada era desistíamos ou continuávamos, não víamos a atuação das pessoas, desistíamos ou continuávamos. E sempre com isto em mente, as dificuldades são postas dia a dia à nossa frente. Será que nós devemos parar e ir para trás ou continuar? E foi isto que estes lugares reais foram feitos, com pessoas reais, foi no Mosteiro de Tibães, não sei se alguém teve a oportunidade de ir ver, mas foi muito bonito a junção de tudo, porque nós começámos desde o dia 1 com uma folha em branco, lá está, com uma folha em branco, e pesquisámos as necessidades de todas as associações, com uma associação social e cultural de sobreposta, da qual eu faço parte, e que mais tarde foi com o Grupo Teatro Planalto, que tomou mais a iniciativa neste projeto, e com a banda de cabreiros e com a NID, e de uma folha em branco partimos das necessidades de cada um de nós, e dos sonhos, das realidades, das expectativas, das frustrações, tudo o que nós falámos neste projeto, fomos nós que pusemos, os nossos sentimentos estavam ali naquele projeto. Ou seja, é quase como um grito de alerta e de oução que temos para dizer. Exatamente. Braga vai ser, se tudo correr bem, a capital europeia da cultura, não é? E nós queremos que, antes de mais, que nos oiçam quais são as necessidades das pessoas que fazem isto por gosto. Nós somos um grupo amador, no fundo, e fazemos isto por gosto, e temos as nossas necessidades também, e queremos que nos oiçam. E vamos falar exatamente dessas necessidades. Tu és, portanto, atriz e porta-voz do Teatro Planalto. Eu gosto muito do termo porta-voz. Falamos, então, da vontade que gerou este grupo, e falamos dessas necessidades. Ora bem, a vontade que gerou... Eu não estou desde o início. Este grupo começou, lá está, pelo presidente da associação, que já tinha o ensemble, já tinha um coro, e sentia a necessidade de mais alguma coisa, de ter um grupo que representasse na parte teatral a associação. E, com a ajuda que teve de câmaras vizinhas, nomeadamente Guimarães, trouxe uma pessoa do grupo de Briteiros, que fundou o grupo, e começámos, em 2013, num encontro em Fave. Eu não estava ainda. E sempre tivemos esta necessidade de exaltar aquilo que é nosso, da nossa associação e de sobreposta. E sempre fizemos um trabalho nesta medida de falar dos assuntos que mais... Que a nossa sociedade de sobreposta queria falar, como o imigrante, porque nós temos muitos dos imigrantes connosco, não é? E temos essa necessidade de falar sobre os imigrantes, e foi isso que deu um grande impulso ao grupo inicial, porque nós até termos um contrato com a Câmara fazíamos pouco. Na verdade, encontrávamos-nos todas as semanas e escrevíamos algumas coisas, mas fazíamos pouco em relação ao que fazemos agora, não é? E o imigrante, a peça do imigrante, foi algo que nós escrevemos mesmo de raiz e que nos incentivou a continuar e a não perder, porque nós, da primeira peça que fizemos, tínhamos 20 integrantes no grupo e passámos a só ter 6. Foi muito mal, não é? Para nós. E essa necessidade de continuar tinha mesmo que ser com algo que fizesse parte do nosso quotidiano. E então, em todas as famílias havia pessoas imigrantes e tínhamos essa necessidade de falar. E foi aí que começámos. Então começámos a escrever sobre as histórias que ouvíamos dos nossos avós, dos nossos pais. e escrevemos a peça do imigrante. E com essa peça do imigrante percorremos vários sítios. Como é que foi essa experiência? Essa experiência é assim, e depois mais tarde eu vou falar sobre o objeto que também tem a ver com essa peça. Essa foi muito gratificante, porque foi o meu primeiro papel, assim, por mais tempo, não é? E mais a sério, porque nós começámos a trabalhar, mais tarde juntou-se a nós o Bruno Labrinho, um ensinador também já muito conhecido, e que nos começou a trabalhar outros aspectos que nós até então não sabíamos trabalhar. e começámos a perceber que gostávamos mesmo daquilo que estávamos a fazer e que não importava se corresse bem ou mal, se nos enganássemos ou não, mas que estávamos ali no palco a contar uma coisa que era nossa, que era da comunidade e que as pessoas vibravam connosco. E por isso deu-nos mais força para continuar. Nem mesmo quando veio a pandemia nós desistimos, nós continuámos no online, com outras formas de trabalhar, mas continuámos nesse aspecto de criação, não nos castrarmos, não é? Sim, sim, muito bem, muito bem. Eu aproveitava o que tu estás a dizer, Tiago. Bem-vindo, tu fundaste o Maladarte, Maladarte, em 2015. E eu pergunto-te também o que é que motivou esta criação para nos traçares um pouquinho o desenho do contexto, de onde é que ela surgiu, quem são as suas personagens, e de certa forma se te revês nas lutas e nas vontades da Filipe e do grupo. Desde já, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e com estes dois convidados, e Filipe, desde já, parabéns pela intervenção. Já conheço a Filipe e sei esta intervenção que ela fez e da maneira que a colocaram logo a seguida a intervenção a falar, coitadinha. Falta a minha primeira vez. Mas na intervenção, ali, muita parte artística, tudo ok. Dá para comparar os processos, porque realmente sempre criámos uma, ou fundámos uma instituição deste género, e principalmente nesta área, o arranque é sempre difícil, por causa de todas as variantes, em termos de espaço, é sempre difícil ter um espaço, agora já se torna mais fácil, principalmente em Braga, porque já há mais abertura em relação a isso, e há muitas juntas freguesia que realmente têm espaços para o teatro, que são realmente funcionais e que cada vez mais são oferecidos aos grupos desta área. Mas na altura, quando a Mala de Arte surgiu, ela nasce no Alberto Sampaio, que foi onde eu me formei, e eu e a Catarina. A Catarina, que também é uma das fundadoras, e o Rafael, que o Rafael não era do Alberto Sampaio, mas fomos os três, no fundo, que fundámos a Mala de Arte, e a Mala de Arte surge de uma necessidade da escola, na altura, isto é, era preciso dar resposta a uma série de atividades, como por exemplo, feiras criativas, e oficinas no Alberto Sampaio, e dar continuidade às oficinas que já existiam anteriormente, de teatro, e nós demos essa resposta. No início, o objetivo era esse, era dar essa resposta, mas a verdade é que as coisas foram ganhando outros objetivos, outros caminhos, e pronto, e agora somos um grupo profissional, trabalhamos todos na área, de forma profissional, e aí diferenciamos um bocado em relação ao Planalto, mas a verdade é que o início, o arranque, é muito parecido, porque essas dificuldades também as tivemos pelo caminho, a falta de espaço, a falta de espaço para a construção de cenografia, todas essas questões. espaços é a primeira coisa que toda a gente, pelo menos no meia, aponta como a maior dificuldade, ou seja, vão estar a dar, mas... Nós temos vários espaços disponíveis, mas não temos um fixo para nós conseguirmos assentar e trabalhar, não temos uma black box, por exemplo, como às vezes eles conseguem, não sei se conseguem ter na Alberto Sampaio. Mas vocês já fizeram algum pedido, algum sítio, ou foi-vos recusado, ou... Nós fizemos este ano, com mais insistência, à nossa associação, para a Câmara pedir à Junta, e a Junta vai entrar em obras, está em obras neste momento, e vamos ver se vão aceder a esse nosso pedido. Ninguém nos disse, ninguém confirmou, ninguém desmenteu, mas vivemos assim a saltitar de um lado para o outro. É assim, eles disponibilizam, mas não temos um espaço em que... As condições. Exato, as condições, poder ensaiar no chão à vontade, não podemos, porque é azulejo, é frio, esse tipo de coisas, mesmo... São espaços que também têm outras atividades ao longo do ano, então nunca é certo termos esse espaço disponível só para nós, e é isso. Tiago, só uma coisinha, vocês, vocês, Mala da Arte, participou no programa, no projeto Descentrar, eu estou certa, eu gostava de que nos falasse um pouquinho da importância destas iniciativas, o que é que recolheste? Quando, já não é a primeira vez que... Este ano tem o... Intitula-se como Descentrar, mas já fizemos noutros anos, que teve outros nomes, que era realmente andarmos com espetáculos pelas juntas, é um projeto município, e é realmente um projeto interessante, porque nós deparámos-nos com muitas realidades, quando vamos assim as juntas, como há pouco tempo fomos a escudeiros, e realmente percebemos esta questão da falta de espaço, que eles tinham um espaço incrível, que tinha sido... foi reabilitado mesmo há pouco tempo, e que percebemos que o público tinha pouco contacto com a parte... com a área do teatro. Havia poucos... não há espetáculos a ir lá, o espaço que foi reabilitado ainda não tinha recebido nenhum tipo de espetáculo teatral, e quando nós vamos lá, a verdade é que eles tinham cerca de... isto para contar realmente a história, e o que aconteceu, porque foi realmente engraçado, nós estávamos a colocar as cadeiras com o município, e eles tinham muitas cadeiras, o espaço foi reabilitado, colocaram lá muitas cadeiras, tinham cerca de 300 e tal cadeiras, e nós começámos a colocar as cadeiras, mas só colocámos cerca de 170, se não estou em erro, 180, porque realmente pensávamos que iam chegar. A verdade é que o espetáculo estava a começar, eu estava preparado na... estava no camarim, mas conseguia-se ouvir o público, e eu de repente percebo que um rapaz da Câmara bem muito atarefado, porque estava a colocar as cadeiras todas, isto é, nós completámos as cadeiras todas, as 300 cadeiras, e realmente o público veio, o público jovem, porque era um espetáculo para as famílias, para a infância, em Escudeiros, e de repente quando começa o espetáculo, eu vejo que realmente a sala está completa, num espaço daqueles, em Escudeiros, que não é um espaço central, é bem distante, eu nem conhecia aquele auditório, é gratificante, e realmente é um projeto que faz todo sentido. Há um desejo da parte destas comunidades, dos afueras. Certo, e cada vez mais sentimos, há cerca de 3, 4 anos, antes de Covid, fazemos também, íamos pelas juntas fazer espetáculos, e não havia uma abertura tão grande, não generalizada, mas de alguns presidentes juntos, e agora começámos a sentir que realmente há essa abertura, porque eles percebem que a população precisa, e que resulta, e que há a resposta da população, e que a população se move para ver os espetáculos, por isso é 100% positivo essa descentralização, e levar os espetáculos às freguesias. Sem dúvida. Rui, a CTB tem aqui um, digamos, um cenário um bocadinho mais estável, em relação à Mala de Arte, e também ao Planalto, tem aqui um espaço grandioso na cidade, que pode se chamar de seu, entre aspas, como é que olha também para a abertura, destes novos talentos, o aparecimento destes novos grupos culturais, e teatrais, como é que a CTB também olha para tudo isto, para esta evolução do teatro? Bom dia, bom dia aos meus claros amigos e amigas. Sim, estamos, sejamos claros, estamos a patamares diferenciados, mas tudo isso concorre para aquele que é o objetivo final, que é elevar o patamar da fruição e das práticas artísticas e culturais num território, seja ele o Conselho de Braga, seja ele o país, seja ele a Europa. mas é preciso perceber que estamos a falar de tempos diferentes e de idades diferentes e a companhia, quando se formou em 1980, não teve, teve as mesmas dificuldades que elas têm, porque também não podemos ter o pensamento que as coisas primeiro existem os equipamentos e depois é que com os equipamentos é que vem a criação artística e o prazer de criar. É ao contrário, em todo o mundo é ao contrário. Há projetos, e esses projetos são sempre dolorosos e são sempre uma luta para se implementarem e para se implantarem. E no princípio era o verbo, quer dizer, nós quando nos criámos, éramos um grupo de atores já reconhecidos, embora jovens, e também não tínhamos espaços, também tivemos a encontrar espaços, obviamente, quando nos formámos, formámos em 1980 no Porto, com um objetivo específico de vir para Braga, e Braga não é Braga 2, era a Braga que tinha 40 mil habitantes e que não tinha equipamentos culturais. A companhia, se alguma coisa assume, foi ter intervindo de uma forma muito paulatina e teimosa para a criação de equipamentos. Este teatro, que não é meu, não é da companhia, mas é uma luta, foi uma luta da companhia desde que veio para Braga em 1984 e quando se formou veio com os objetivos específicos de vir para Braga, porque tínhamos estudado isto e achávamos, sabíamos, que Braga era a cidade da Norte com mais potencial de crescimento sustentável. Portanto, entre 1980, com a cidade de 40 mil habitantes, e Braga hoje com 200 mil, há todo um processo e todo o mundo. O que é preciso, do meu ponto de vista, pelo ouvindo os experimentos destes meus amigos, o que é preciso percebermos é que a cidade tem que dar respostas em cada década. Eu também acho que Braga não tem hoje os equipamentos que devia ter. O teatro circo não pode ser uma garagem para toda, toda a única programação até dizem que não. Há mais espaços, hoje há mais espaços, e isso é fundamental. E a caracterização dos espaços sobre programações específicas é também fundamental, porque isso dá qualidade e dá reconhecimento de cada espaço. O que parece-me, falando das dificuldades aqui apresentadas, que é uma coisa, que é algo que nós também refletimos, o que me parece é que Braga tem que dar um salto do ponto de vista dos equipamentos médios ou pequenos equipamentos nas várias áreas da cidade, nos vários bairros. Falou-se de black boxes, serão black boxes, mas serão espaços, sobretudo, de grande facilidade de utilização, de grande capacidade de alteração, não necessariamente ricos, mas práticos, porque Braga precisa de plasmar no seu território equipamentos que possam responder aos anseios e mais do que aos anseios. Quer dizer, podemos considerar este projeto, para mim, Braga Capital Europeia da Cultura não é um projeto muito importante, mas eu valorizo mais o projeto estratégico Braga 2030, porque aí, haja capital ou não haja capital, todos os intervenientes, todos os players têm uma responsabilidade e sabem os objetivos. E sejam eles autarcas, sejam eles os artistas, ou sejam eles associações culturais, ou sejam, porque há diferenças também nisso. E, portanto, isso para mim é o mais importante. Mas podemos estar aqui a falar de salas de ensaio ou espaços, por exemplo, fora na periferia mesmo, também até para aproximar mais? Eu, se puder, Rui, se me der permissão, nós, uma das primeiras iniciativas da Braga 27 foi a Oliveira de São Pedro, que é uma residência artística onde a Mala de Arte agora está instalada, que é em Oliveira de São Pedro. É uma antiga escola que foi requalificada, que tem um pequeno auditório, com muitas poucas condições. E aí, referenciamos que realmente Braga e o município estão a trabalhar nesse sentido, construir espaços. E esse espaço, para falar daquilo que vocês estavam a falar, realmente está a ser pensado de uma forma a ser um espaço adaptável. Isto é, temos várias juntas freguesia que realmente têm espaços que são pequenos auditórios, que realmente são funcionais em termos de espetáculos teatrais. No entanto, há poucos espaços que sejam funcionais nesse sentido, de ateliês, de receber artistas, que fiquem em residências. E eu, na minha opinião, há poucos espaços desses em Braga. E se calhar nós precisamos de mais espaços desses que possam receber artistas, que possam trabalhar em residências. Obviamente que o teatro-circo, por exemplo, pode nos receber a fazer aqui um espetáculo, mas não nos pode receber durante um ano a fazer aqui uma residência a nós e mais cinco, seis grupos. Tem que haver mais espaços desses espalhados por Braga. Obviamente podemos vir aqui fazer a apresentação que foi trabalhada em Oliveira de São Pedro, mas a verdade é que em Oliveira de São Pedro está-se a tentar construir um espaço que dê resposta a isso, ou dê resposta a um espaço de criação e de residências artísticas e onde podemos receber artistas de fora e também artistas que não têm espaço aqui em Braga que possam trabalhar lá algum tipo de projeto. Pronto. É isso. E muitas vezes no panorama nacional ouvimos dizer que o teatro está a morrer, mas em Braga por aquilo que eu vejo e pela paixão que vocês colocam nas vossas palavras a falar da área em que vocês trabalham, isso não acontece, podemos estar certos e também o teatro é aqui uma forma de mobilizar mais as pessoas. O que eu perguntava há pouco era se acham que é preciso mais, é preciso, por exemplo, chegar mais às escolas, ter mais oficinas, até para que as pessoas olhem mais para o vosso trabalho, porque, por exemplo, quando olhamos para um estudo de públicos da cultura em Braga, vemos que os jovens das universidades estão desligados da cultura, as pessoas que vão mais a espetáculos culturais, têm cerca de 40 anos e mesmo assim o número é reduzido, pode ser por aqui esse caminho para não deixar desvanecer no fundo a arte? Vamos lá ver. O tema é complexo e não se resolve numa conversa. Na conversa pode-se fazer algo teórico, mas não se resolve. O problema, essa é uma frase feita do teatro está a morrer. O teatro não morre porque o teatro discute o homem e enquanto houver humanidade, há teatro e foi assim desde o início. Bom, acabamos com essa conversa. O problema não é do teatro, o problema é dos hábitos culturais, o problema é da deficiente capacidade educacional, o problema é da ausência de verdadeiros currículos que valorizem as pessoas no prazer e no conhecimento e enquanto nós não tivermos uma educação democrática que ensina para a escolha, que dá chaves para as pessoas escolherem, nós estamos a ser comandados por uma ideia global e que o nome insista e também aí aquilo que é considerado o conceito de cultura é muito variante, é muito variável. Se nós temos um país mesmo apesar de ser pequeno, um país com assimetrias enormes, se a escola não garante uma capacidade séria para formar para a escolha, é natural que a universidade, os alunos cheguem à universidade dos mais recónditos espaços do país ou do centro e se preocupem com outras coisas porque a cultura não está no primeiro plano das suas necessidades, pode estar mais uma cerveja do que uma cultura, do que uma atividade cultural. Isto é a realidade e é por isso que os estudos de públicos hoje não são muito diferentes dos estudos públicos de 1980 ou de quando Guimarães foi a capital europeia da cultura. e isso é um problema muito sério para os políticos e para cada um dos cidadãos. Afinal, estamos a aprofundar democraticamente o país ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. E portanto, porque a cidade ter mais, ter 200 mil pessoas não significa que houve um grande aumento do ponto de vista da presença ou dos hábitos culturais. Antes, pelo contrário, se calhar, se nós olharmos para os números e eu sei do que estou a falar, os números do teatro circo nos anos 80 ou nos anos 90. Havia um outro interesse da associação de estudantes para um universo mais reduzido relativamente a hoje, por exemplo. e portanto, não podemos confundir mobilidade com mais público. O que nós, nos últimos anos, o que se fez em Portugal foi criar acessibilidades, mobilidades, estradas e autoestradas para que as pessoas que têm já hábitos culturais possam fazer a escolha num território. Isso não é aumento do público. Isso não é democratização do público. E esta confusão é uma confusão que precisa de ser resolvida. Esse é um aspecto. Sobre a atividade artística, no geral, não é um problema do teatro, é um problema da atividade artística no geral, seja no âmbito da dança, seja na música clássica, seja no âmbito da dança contemporânea, é um problema geral. Portugal não tem índices europeus. E agora que estamos com uma guerra na Ucrânia, se falarmos daquilo que era, digamos, o leste da Europa, então aí não temos mesmo. Então terá-nos que ser por aí pela escola para tentar também... Mas andamos todos a dizer isso há 50 anos, quer dizer, a incapacidade do Ministério da Cultura a se relacionar com o Ministério da Educação, que é uma estrutura muito pesada, a não liberdade, a não libertação da escola para ter módulos de estudo que permitam entrosar a cidade, os cidadãos na escola, por exemplo, os Estados Unidos têm isso nas universidades, estamos sempre num problema. Nós sabemos que a capital europeia da cultura está aqui a trabalhar e sabemos das dificuldades, por exemplo, há um projeto, uma estratégia de 2030, esse projeto existe e nós estamos dando-me coração, eu estou a dar-me coração com ele. Mas sabemos, por exemplo, que se não podemos desenvolver verdadeiramente uma parceria com o Ministério de Educação num território para percebermos durante 10 anos as alterações qualitativas que isso gerava na cidadania. Ora, isto vai obstar necessariamente à definição de políticas e aos resultados, e aos resultados. Portanto, muitas vezes, num país egocêntrico que pensa mal, que diz sempre que não tem dinheiro, funciona como um país novo rico que gasta muito dinheiro sem planeamento. E isso também existe na cultura, também se manda muito dinheiro para cima da cultura, há aquela velha máxima que é 1% para a cultura, ninguém fez as contas, se é 1%, se é 0,8%, se é 1,2%, mas há um savão que vale o que vale e nós vivemos muito nisso, nós vivemos muito nisso. Portanto, só queria terminar, terminar, não é terminar, mas levantar aqui a questão da companhia porque foi referida a outras coisas. Estamos em patamares diferentes. A companhia tem um orçamento de 700 mil euros, tem 43 anos de atividade, tem 20 pessoas a trabalhar, tem um reconhecimento nacional e internacional, isso ajuda a Braga também. É preciso percebermos que é preciso ter Braga, o Sporting Braga tem que estar sempre nas competições europeias, a natação do Braga tem que estar e há planos que se cruzam e que têm que, nos vários patamares, trabalhar em conjunto num objetivo estratégico que é de criar cidadania, cidadania mais livre, mais aberta, mais disponível, mais culta. E isso somos todos necessários, somos todos necessários. e ainda estamos num patamar muito redutor. Para mim, a ideia da capital europeia da cultura é fundamental, é fundamental se nós todos, os intervenientes, percebermos do que é que estamos aqui a falar e como é que projetamos isso para um futuro na cidade de Braga. Ou, se quisermos, eu não me interesse, eu sempre fui contra a ideia da capital-região ou da capital-muitas regiões, a ideia primeira da capital é uma cidade. Mas a cidade é um território e esse território é muito importante para o crescimento do país. Ele defende, há muito tempo, que o país tem que crescer a partir das cidades médias. É um país concentracionário, enfim, do ponto de vista administrativo e político, mas há lutas que se podem travar nesse aspecto e uma delas é, de facto, a criação artística. Nós podemos, a companhia tem esses 40 anos, quando chegou a Braga não havia hábitos de criação artística e também não havia políticos capazes para resolver isso, para entenderem esse processo. Portanto, é um processo pioneiro que venceu no plano nacional. Braga, a companhia é hoje um exemplo daquilo que foi nesse tempo a descentralização teatral, que hoje tem outro nome, obviamente, mas é preciso perceber também que foram os pioneiros também na exigência junto dos autarcas para que hoje se possa ter um outro olhar sobre as necessidades, porque hoje um autarca, tal como nós, tem também responsabilidades acrescidas em perceber a cidade e responder à cidade nos vários patamares. E é disso que eu acho que se deve, acho que faz falta uma discussão séria entre os intervenientes, sem peias, com o tempo, onde as universidades têm que estar, porque as universidades vivem um pouco à margem desta situação, como centros de saber depois estão desligados, na verdade, destas dinâmicas, por exemplo, eu critico o facto da Universidade de Braga, que é uma das grandes universidades do país, não ter um espaço físico, cultural, para a atividade artística. É único. É uma discussão que tem que ser realmente e, portanto, há aqui questões que valem a pena serem discutidas e há responsáveis, quer dizer, há necessidade de termos uma conversa franca, aberta, disponível, para crescermos todos, porque isto só se resolve crescendo todos e não há outra forma. Concordo. Filipe, não os acompanhas? O caminho. O caminho faz. O caminho faz com passos de sonho. E eles, como nós, caminham até ao próximo sonho. A viagem pelo recanto do sonho é definitiva, é séria, decisiva. O sonho não tem prazo de validade. A realidade, sim. E este lugar, este lugar é feito de nomes reais, com frustrações reais, com frios reais, calores reais, ecos reais, impossibilidades reais. e se nós, sem prazo de validade, conseguíssemos mudar o mundo? desistimos ou continuamos? Continuamos? Nós vivemos tempos muito conturbados, que já lá vão, espero. Eu gostava de saber que aspectos bons ou menos bons pode ter tirado o teatro e vocês próprios, de um período tão atípico, se alterou a vossa forma de criar, se vocês concordam, por exemplo, com este, o conceito da candidatura, deste tempo, tempo de contemplação, de voltar atrás, de haver um pensamento, uma paragem antes da ação. Como é que sentes que alterou a tua forma de criar e de ver? Sim, eu acho que alterou um pouco porque eu senti mais a necessidade de criar em conjunto, ainda mais do que sentia antes, porque tivemos que estar muito tempo separados, não é? Sem reuniões, apenas online, e isso fez com que nós tivéssemos a necessidade mesmo, estando separadas, criar mais em conjunto e observar aquilo que já tinha sido feito antes e aquilo que podíamos fazer de novo ou modificar. E penso que, sim, que nos reinventámos, enquanto, eu estou a falar enquanto grupo, porque sinto mesmo o grupo Planalto, e tivemos a necessidade de nos reinventar e de repensar se aquilo que estávamos a fazer e como podíamos chegar na mesma comunidade. E por isso continuávamos a reunir online, sempre a criar de uma folha em branco também, mas pegando também em coisas que já tinham sido feitas e pô-las no papel e modificá-las novamente e chegar às pessoas através de vídeos, coisa que no teatro nunca tínhamos feito, nós, enquanto atrizes de teatro, nunca tínhamos feito e podermos ser com estas coisas novas, com estes mundos novos, a música, o digital, foi tudo muito benéfico na nossa ação e trazemos agora também para, vamos trazer agora também para a realidade, poder misturar tudo, o digital com o musical, com o teatral, com tudo. Tu criaste há um bom par de meses o coletivo Afirmarte também. Afirma-te, Afirma-te. Foi para um projeto para a universidade, está agora um pouco estagnado porque cada uma está a seguir o seu rumo, mas criamos no âmbito de uma disciplina, de uma cadeira para a universidade. Foi um projeto também muito gratificante porque tivemos tudo, fazer tudo de raiz e lidar com a realidade cultural que temos hoje em dia e foi o grande projeto de nos pormos à prova no mundo real. Estavas a falar da licenciatura na Universidade do Minho. Sim, na Universidade do Minho. O que é que te fez no fundo também direcionar-te agora para a universidade? O que é que foste à procura? Bem, eu entrei inicialmente em contabilidade, um mundo muito diferente porque a família era preciso para os negócios da família mas pronto, lá está, eu não me sentia realizada e fui para a Universidade do Minho porque era aquilo que estava mais perto no fundo por causa da família e tudo mais. Pronto, necessidades pessoais fui para a Universidade do Minho um curso que também tem pouco tempo ainda comparado com os outros cursos da Universidade do Minho que também está a sofrer modificações ao longo dos anos ainda o ano passado teve uma reforma no ensino e nas suas cadeiras e na estrutura do ensino e é um curso que ainda tem que ainda precisa de muito muito mais base e eu apanhei no tempo de Covid então tive seis meses presencial e depois dois anos online um curso onde nós precisámos de estar com quem está connosco e criar com quem temos à volta e tê-lo online foi muito nem sei explicar como é que foi tirar um curso online mas acho que depois naqueles últimos seis meses que tivemos presencial conseguimos tirar o proveito de alguma coisa e lá está esse projeto foi muito gratificante no sentido em que pudemos vivê-lo ao máximo naqueles seis meses que tivemos presencial e criar poder criar lá está acho que é para mim poder criar é muito bom é demasiado bom Tiago e tu o teu processo de criação sentes que modificou como é que te superaste depois destes tempos o período do Covid foi foi um período difícil a nível individual obviamente que eu tenho que falar da parte monetária que realmente a Mala da Arte conseguiu-se sustentar durante esse esse tempo com um pequeno pé de meia que tinha e continuou com os atores com os quatro atores residentes que tem agora conseguimos continuar com o grupo coeso com os salários todos todos em ordem mas a verdade é que em termos individuais e como começou eu escrevo os textos no grupo também e faço a parte e faço as encenações no período do Covid foi foi uma dificuldade interna que eu ainda não percebo ainda não percebo muito bem ainda estou a tentar decifrar o que é que me aconteceu a mim individualmente durante aquele período a verdade é que sem perceber o que é que me aconteceu eu senti que realmente precisava de me tornar mais multidisciplinar precisava de conhecer outras áreas e pronto e foi aí que depois de Covid e é a parte positiva que eu me insiro mais no audiovisual na parte do cinema mais na área da realização e consigo sair um bocado dessa dificuldade que tive internamente no período de Covid de pronto de me organizar de perceber de perceber as minhas ideias porque tornou-se tudo muito mais difícil eu ouvia ouvia colegas participava também em conversas em conversas online de artistas dramaturgos ensinadores direitos artísticos e percebia muito que os colegas diziam que era que era um momento de reconstrução de nos reinventarmos a verdade é que eu não senti isso porque não consegui fazer foi um se houve alguma mudança durante esse período foi muito interna não foi muito não exteriorizei muito para o trabalho depois acho que foi quase dois anos parado em termos de criação artística e mais criação pessoal mais escrevi muitos textos escrevi muita coisa idealizei muita coisa mas pouca coisa depois deu frutos em termos de chegar ao público assim nada foi muito um processo muito interno e fala-nos do documentário que realizaste então encomendado pelo município sobre a Maria Medina Braga como foi essa experiência? foi uma o convite surge depois de nós termos depois de ter realizado também o ano passado o documentário sobre o Rio Oeste que foi um documentário que reúne muitas muitas pessoas muitos depoimentos e que que andou à volta disso apesar de ter uma uma história paralela aos depoimentos a verdade é que o documentário o filme documentário constrói-se a partir dos depoimentos que fomos recolhendo pela cidade sobre o Rio sobre o passado do Rio sobre o presente do Rio e sobre o futuro do Rio a ideia era esta era falar sobre o passado o presente e do futuro do Rio e como é que esses esses tempos diferentes se relacionam depois a partir daí desse desse documentário surge este este convite para fazer o documentário sobre sobre a Maria Medina que realmente foi um foi um desafio foi um bom desafio e que o que me motivou a fazê-lo e já falei disto disto várias vezes foi um processo um processo bem complicado um processo denso complexo porque basicamente nós produzimos o filme do início ao fim desde a parte da arte da cenografia os figurinos os espaços os contactos para as autorizações para conseguirmos filmar porque também tivemos a filmar na praia isso isso engloba alguma alguma logística todo esse processo fomos nós que produzimos com a equipa fixa os quatro mais o professor José Miguel que era um dos inseridos no projeto a coisa ainda falo disto que é o que eu trouxe mais forte desse projeto foi realmente a força da mulher perceber e principalmente eu tenho duas irmãs tenho uma e a minha mãe em casa são três mulheres e eu aí percebi realmente a força da mulher tínhamos muitas mulheres no filme tínhamos muitas mulheres e há um momento do filme que elas levam como se realmente tivéssemos a interpretar a viagem da Maria Ondina pelo mundo elas levam um barco um barco chinês que há um texto da Maria Ondina que fala de um jantar num barco chinês e as mulheres levam um barco chinês em tamanho real pelo monte que é um monte no Rio Este que de uma calça tem um piso difícil e tudo e esses momentos marcaram muito porque realmente o que tirei mais forte desse filme foi isso foi a ideia da força da mulher como é que uma mulher como a Maria Ondina foi pode ser tão forte e sozinha tão independente já agora esse filme está disponível em alguma plataforma? o filme está agora disponível no Braga em Risco na Casa dos Escrivos muito bem e pegando aqui nesta deixa de passado presente e futuro eu voltava agora à conversa ao Rui já estive aqui a folhear no fundo do dossier que já agora aproveito para dizer que está disponível no site da Braga 27 não ainda em português mas brevemente estará a CTB está envolvida num projeto muito interessante que é um MIF que no fundo junta aqui também a questão do passado porque estão previstos aqui espetáculos nas ruínas romanas não é assim? O que é que podemos esperar deles para o projeto? Eu queria só responder também um pouco à pergunta que colocaram aqui aos meus colegas Ah sim da tratomia claro Eu tenho uma ideia diferente sobre o resultado da Covid Nós como país colonialista que fez uma guerra colonial durante 22 anos ainda não resolvemos o problema do ponto de vista da criação de dramaturgias ou até da criação de cinematográfica e eu penso que ainda é muito cedo para percebermos a influência do Covid no campo artístico em Portugal ficámos todos claro porque estávamos todos cheios de medo a correr para as plataformas mas eu queria referir aqui a minha posição e a minha posição é o teatro faz-se no teatro e não podemos confundir a questão há áreas artísticas que usam as plataformas mas a essência do teatro é humana é de re-humanização o teatro se alguma coisa pode fazer porque sabemos todos que já não faz revoluções é fazer melhor tornar melhores as pessoas que o fazem para isso é preciso trazer muita vontade de sentido de risco mas o teatro é humano é uma arte humana e não podemos confundir algumas vezes a necessidade de termos outras plataformas e de recorrermos outras plataformas para expressar artisticamente uma ideia mas temos que revalorizar a ideia de teatro como Ortega Gassé dizia a ideia do teatro é uma ideia humana e para haver teatro tem que haver plateia e atores posto isto na companhia o que nós decidimos foi que após estas dificuldades todas sentidas estes anos que ainda sentimos de alguma maneira que as pessoas da companhia porque aguentámos todas a equipa nos próximos dois anos vão fazer viagens com outros espetáculos e outras companhias em outras companhias estamos a fazer muitas comprolições em Portugal e fora e eu penso que até até 2024 todas as pessoas da companhia os atores sobretudo e também os plásticos os artistas plásticos estão a fazer coisas fora seja no em associação e não estou a dizer os nomes ao caso seja no em associação seja no em associação seja na Turquia seja na Ucrânia como já foi antes seja na Roménia seja em Itália seja no Brasil todos vão estar fora porque precisam e nós temos vindo paulatinamente a perceber que por exemplo passado um ano e tal do grosso da pandemia que as pessoas só agora é que começam a entender-se um pouco do que é que foi isto mas ainda não temos nenhuma convicção respondendo concretamente à sua pergunta e rapidamente estamos a ficar sem tempo a falar um bocadinho sobre esta estas coisas não se podem referir em dois minutos o problema é que a companhia faz parte de uma associação chamada ETA Eurasia Theatre Association que junta 27 países desde a Índia até a Espanha eu faço parte desse comitê de cinco diretores desse projeto e portanto isso é um projeto que procura através do teatro a busca da paz começou antes da guerra preciso de ser dito e portanto há um muito trabalho a desenvolver entre os diretores de companhias diretores de festivais do ponto de vista da formação artística do ponto de vista da permuta de espetáculos e comproduções etc e a companhia neste para a Braga capital europeia da cultura tem vindo paulatinamente a trabalhar para reconstituir uma ideia para a cidade da importância do teatro romano que temos uma festa romana mas o teatro romano por razões sabe-se lá porque ou pelo menos não convém agora não é importante estar aqui a falar estava isolado a companhia tem vindo paulatinamente a fazer espetáculos lá e este tem vindo a partir do ano passado até 2025 a fazer aquilo que chamamos o MITO que são semanas quando convidamos quatro ou cinco companhias de vários países de cinco países para estarem todas aqui a Braga durante um ano durante uma semana apresentar espetáculos e em 2026 e 2027 vamos ter esse grande projeto que juntará companhias e cidades e países do leste da Eurásia chamando de Eurásia que vai desde a Índia até a Europa até Portugal Vamos então passar à parte dos contributos a parte final da nossa conversa começamos contigo Rui o que é que nos trouxeste? Olha eu era para trazer outras coisas mas por razões de linguagem e diferenças de linguagem não pude falar delas e portanto decidi trazer-vos aqui dar-vos nota a companhia nos últimos dois anos ganhou alguns prémios do ponto de vista internacional e trago-me aqui dois este foi o espetáculo é na Geórgia foi um festival na Geórgia com 20 e tal países que a companhia ganhou um prémio que se chama aqui de a melhor companhia e este foi há pouco tempo na Turquia também com 18 países em que a companhia ganhou com o Altabarca a melhor sonografia e o Rogério Buano ganhou o melhor ator do festival e a Sílvia ganhou entretanto também um espetáculo um melhor atriz com o No Alvo e a Solange também melhor atriz com um outro espetáculo e um outro espetáculo um outro festival com o Strindberg a mais forte e pronto e isto foi o espetáculo que eu acabei de estudiar em Itália com uma companhia italiana o Teatro de Inovação da Lacroama da Sardanha Casa Rosmer e é isto muito bem muito bem parabéns acima de tudo Filipe o que é que nos trouxeste? trouxe aqui trouxe aqui uma cestinha com o Lai e agulhas e um pouco de crochê foi eu a parte que está mais dispersa fui eu e a parte esta parte aqui final é da minha avó inicial olha mas está muito perfeitinho está muito perfeito inicial é da minha avó e o resto isto vai ser? isto no fundo é do com este também aqui é as vezes que nós já apresentámos a peça do imigrante e eu sou uma avózinha que ao longo da peça vai fazendo a croxa e pronto eu vou colecionando aqueles pedacinhos que faço e o ano passado nós em teatro e comunidade numa das cadeiras da universidade tivemos que fazer um semestre atividades com pessoas mais idosas e fizemos uma festinha de Natal e o que me uniu muito com as pessoas foi mesmo o facto de já saber fazer crochê e então poder unir estes meus dois mundos no fundo o teatro até com a minha avó e com essas pessoas foi muito engraçado porque eu não sabia fazer crochê e tive que aprender e é isto no fundo é isto que o teatro é poder aprender coisas novas e surpreendermos a nós mesmos é isso Tiago o que eu trouxe foi o o texto não sei se é para esta parte se calhar despedíamos e depois então terminávamos digamos em grande com o teu texto mas se calhar explicaste só um bocadinho porque é que decidiste porque é que escolheste esse texto eu escolhi este texto porque isto foi um texto que eu escrevi este ano e é um menólogo fui eu que o fiz também chama-se o espetáculo chamava-se Corpo Urgente e foi um espetáculo que foi feito com o objetivo de angariar fundos para a associação luso-ucraniana no início do ano e foi um espetáculo que me identifico muito e se calhar foi a primeira a primeira coisa que cresceu desde o Covid que foi a necessidade de trazermos para cima da mesa algumas algumas dificuldades que temos internamente desde a parte da ansiedade desde a parte de de estarmos sozinhos de precisarmos de nos comunicarmos com alguém mas essa comunicação não é assim tão fácil de ser feita com pessoas com as pessoas e se calhar só a partir da escrita é que consegui fazer isto e pronto e por isso identifico-me muito por isso trouxe este texto para partilhar com vocês muito bem já vamos ouvir muito obrigada a todos mais uma vez chegamos ao fim então desta ligação esta parceria do Falar Fazendo entre a Braga 27 e a RUM recordo que a última audição às quatro cidades finalistas da Capital Europeia da Cultura para 2027 as candidatas decorrem então entre os dias 5 e 6 de dezembro estando a apresentação da cidade dos arcebispos agendada para o dia 6 em Lisboa a decisão essa é revelada no dia a seguir dia 7 muito obrigada mais uma vez por estar desse lado e até um dia quero aconchego daquele pequenino sem barulho quero ouvir só o respirar de quem me abraça que lindo é o balançar embala-me no silêncio não quero ouvir mais nada cor de rosa o aconchego de vestido azul marquem o traz mas por lá ainda se faz barulho tenham calma guardem os chocalhos e as chirenes guardem o rancor e a maldade acalmem as bestas os bastões e as armas ó pátria olha para mim tu és minha já foste e és eu não me esqueço mas olha bem para ti estás barulhenta não tens sossego que linda eras quando mais pequena quando eu era mais pequeno e quando tu eras diferente continuou o barulho e eu lembro-me do silêncio e do aconchego e do salão cheio de gente e da gente que faz barulho e do salão pintado às cores e da sala vazia e de tudo ficar no silêncio o barulho aproxima-se e eu fujo sem destino num destino furado de fundo esquecido onde em volta há barulho e falta de aconchego sossego e o barulho passa foi só barulho e nada mais deixou-o ir já passou deixou marcas tenho-as na mochila mas já passou muito bem